Como fechar 63 pontos? Galera, o 63 é mais uma das fechadas intermediárias do dado, na qual você não consegue deixar um duplo partindo de um simples grande. A jogada mais comumente utilizada para 63 é a emerada do triplo 13, pessoal. O triplo 13 vai descontar 39 e te deixar 24 pontos, que é o duplo 12, um dos duplos reis do alvo. Caso você erre o triplo 13 e você acerte no 13 simples, vai te deixar 50, nas quais te deixa a possibilidade também de jogar para duplos reis do alvo. Outra jogada comumente utilizada é a pessoa me errar para triplo 17 e depois duplo 6. Não é um dos duplos reis, é um duplo intermediário do alvo. Mas caso você acerte o 17, te deixa 46 pontos, que tem uma grande possibilidade de você jogar para um dos duplos reis do alvo também. Vamos tentar? Outra jogada comumente utilizada para um dos duplos reis do alvo.